Vamos mostrar a janela que o João é na hora de aparecer na entrada? Aparece que não é Quer aparecer? Se você quiser eu te boto Fala galeria super! Segue mais um vídeo para o nosso canal, esse super vídeo E hoje a gente decidiu aqui vir fazer um passeio no zoológico Já entramos, ó Então fica aí com a gente, tá? Vai ser um vlogzinho nosso De uma sexta-feira maravilhosa aqui no Rio de Janeiro Sexta-feira quente demais Viram aqui, tá escaldante E é isso, acompanha a gente aí até o final E ó, já de antemão Galera é super! Deixa seu super like aí no vídeo pra ajudar a gente E tamo junto, é só o começo É digníssimo aqui, ó Manda um beijinho pro pessoal, é digníssimo Pode Amelie, esse é esse Pra mim, se comprasse em cada dia, tanto faz Isso é isso Tá bonitinho, né filha? Oi! Esse daqui, ó Também não tem nem Será que cabe na cabeça do papai? Não, não Não coube não, ó Muito pequeno Olha lá, muito pequeno Só um cabelo Pega ali o outro Não, não tá bom Não, não tá bom Não, não tá bom É Não cabe não Vamos? Não cabe Esse aí em cima também é bem bonito Esse daqui também, Zay Esse é o mais bonito E eu com certeza pegaria esse Aqui Pai, eu posso acionar? Posso acionar, pai? Não, vamos, vem Você escutou? Essa lojinha que tem aqui é no começo, gente No começo do zoológico, assim que a gente entra Aí tem essa lojinha aqui E depois a gente vai seguindo pro passeio Pra todos os setores, entendeu? E é isso, muito bonitinho aqui a loja E é muito, muito cara Tô brincando, gente Precinho em conta aqui, tá? E é isso Esse aqui fica onde? Esse daqui, aqui, ó Fica aqui, filho, ó Ilha dos Primatas Vamos aqui nesse lugar primeiro? Aqui, ó Eles moram na água, aqui Vamos primeiro nesse? Mas vamos achar o paquinho? Qual que você quer primeiro? Escolhe Esse daqui É aquele ali, ó Ah, tá Eu quero a jaula Quer ir lá já? Quero Aqui, ó Regra em gerais Regra de bom conduto aqui do zoológico É proibido Tocar nos animais Consumir alimentos Usar flecha e drone E fumar Esses daqui são quais? Esses daqui são erê Ah, tá Viu, filho? O colorido ali Tá vendo? O colorido ali é o mandarim março E a cinza ali do lado é o mandarim cheiro Escolhida? É, porque ela parece muito pra grama É iguana? Não Ali, pai Olha no meio Eu vi Eu vi a cabeça da lá Olha ali A iguana, gente Muito grande Caraca Ali, gente A lara verde Vamos continuar? Não dá Olha que lindo, cara Olha isso Olha lá Tá vendo? Olha em cima da pedra Oi Ali, pai Eu tava ali Oi, nosso amiguinho Uh Dá vontade de tocar, né, amor? Não, não pode Não, eu sei que não pode Mas dá uma vontade Gente, eu fico aqui nervoso Porque dá vontade de tocar nas coisas Dá vontade de tocar em tudo Em todos os animais que a gente vai vendo Dá vontade de pegar e apertar Tô nervoso aqui já Muito lindo Deixa eu filmar aqui rapidinho Bonitinha Ai, que coisa linda Ali embaixo, ó, aquele praça Só os papos A gente já viu Tá Ali tá muito longe, ó Voltaremos a ver guarais Nos manguezais do Rio É uma pergunta Vamos Viu, filho? Dá oi Vamos olhar com o animal Que ele é vermelho pra ver Não Leão Leão? Vamos lá ver o leão, então Leão A gente tá vendo ele ali de cima Ai, agora descemos Vamos ver ele mais de pertinho Ajuda meu leão Não consigo Vamos ver ele de pertinho Vamos lá Me levanta Vou te levantar Vamos lá Ali, 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 gente De pertinho Ele tinha que estar acordado Ele tinha que estar acordado Ali, ali, tá vendo? A gente vai subir agora Olha ali, filha Pulou Mergulhou, tá vendo? Tá aí, já vi um monte Mergulhou Beijo Beijo Ali, filha Tomando banho Eu tô vendo Mas você já pintou Aqui, amor Tô cheio de fome A gente vai comer onde? Na pizzaria E ela vai pagar Vai pagar uma vaca Beijinho Tem porco, tem porco Gente, ó Tem porco, tem vaca E tem o quê? É pra falar, cara E ela Tem princesa E ela vai pagar Caca o caranguejo E macaca o caranguejeiro Urangotango ali Cara, muito grande Muito grande Muito grande Tinha uns ali pequenininhos Lá, ó, pai Aonde? É porque vocês puderam ver Que vê o tamanho Desses bichos real, né? Porque ele Medindo assim Parece desse tamanho Olhando no vídeo Mas ele é Grandão Deve ser desse tamanho Chega perto Aquele urangotango ali Aquele urangotango ali Deve ser maior que o papai Que maior que o papai? É, pô, muito grande Muito grande, filha Aqui no vídeo É uma pena Que não dá pra vocês Terem ideia De como os animais São gigantescos Entendeu? A gente passou ali Pelo urangotango E, cara, o bicho É do meu tamanho Se não for maior Galera, é super Ó, super pai Super mamãe Deixa aquele seu like Aí pra gente Seu super like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Tá? A gente tá postando vídeo Antes tava toda semana Mas agora tá de Dez em dez dias Tá bom? Devido à rotina As crianças voltaram Pra escola E Agora a gente teve que Aumentar um pouco O prazo dos vídeos Tá bom? E é isso Gente, tem um bicho ali, ó Não dá pra ver Volta aqui um pouco Não, eu acho que Por aqui dá pra ver Tá vendo, pai? Aonde? Dá pra ver por aqui, ti? E agora Onde a gente tá chegando, ó Vamos ver o tigre Vamos ver ali como é que A gente consegue ver de pertinho Vamos ficar louca Ali, 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 gente Então vamos voltar Cara, porque não dá pra vocês Terem uma noção De como que ele é grande Cara, ele dá dois do leão, cara Mãe, ele dá dois do leão Ainda mais aquele leão Que tava meio magrinho Ele é muito lindo Gente, ó Estamos chegando aqui No quiosque do elefante Vamos ver se a gente consegue Ver o elefantinhozinho De perto Na hora que eu passei ali Ele tá falando cocô Vamos ver agora se A gente consegue pegar Uma visão boa dele Tá construindo o negócio Do buco Do buco Vê se dá pra ver ele daqui, ó Cara, eu acho que isso é o mais perto Que a gente consegue ver Mais perto que a gente consegue ver Ali, ele balançando o rabo Ele tá fazendo cocô Ele tava aqui pertinho Bebendo água, gente Gente, agora finalzinho de tarde Cinco horas O horário que o Zoológico fecha E estão fechando o acesso ali Agora a gente só pode Seguir a ponte aqui toda Vou mostrar a ponte pra vocês E a gente tá indo embora Então, é isso, galera Super Vlogzinho aí No zoológico Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pra gente Se inscreve no canal E Tamo junto Gente, muito lindo isso aqui, ó É aquele vidro ali, não é? Aqui, gente, como é que ficou a fotinho, ó Muito maneira, né? Como eu falei ali anteriormente A gente tira a fotinho no começo E no final A gente recebe a proposta Você pode pagar Se você não pagar A foto fica aqui E você pagando Você leva a foto pra casa E muito legal a foto, cara E é isso Fechando aí o passeio Fala, galera É super Olha só Vem aqui Pra gente se despedir hoje Terminamos de Fazer o passeiozinho No zoológico Muito bom Muito bom ter esse contato Com a natureza Fazer um passeiozinho leve Assim, de vez em quando Pra gente Esquecer um pouquinho Essa rotina pesada Que o brasileiro vive Todo dia Então é isso, ó Como é que é que faz No final do vídeo, Maricola? O que é que a gente pede Pro pessoal fazer? Se inscreve Clica no sininho Se inscreve Clica no sininho Curte aí o vídeo E clica no sininho também Pra você receber Todos os vídeos Do nosso canal, né? Pra quando você Não perder nenhum Isso aí, gente Ativa o sininho De notificações A gente tava postando O vídeo toda semana Mas devido As crianças terem Voltado pra escola E a gente Teve que aumentar Um pouco esse prazo Dos vídeos Então a gente Tava postando Vídeos de Doze a quinze dias Tá bom? Pelo menos Três, quatro vídeos Aí por mês Então é isso A gente vai se despedir Aqui hoje Ó Por favor, galera Deixa o seu super like Nesse vídeo Se inscreve no canal Mais uma vez Tô te pedindo Super pai tá te pedindo Ativa O sininho De notificações E é isso Vlogzinho de hoje Do zoológico Foi esse Tamo junto, galerinha Super Não seja perfeito Seja Super E é isso Tchau, tchau Uh